Hoje, no encontro programático do Rio de Janeiro, a gente está tendo a oportunidade de ouvir da sociedade civil aquelas que são as propostas para a formação do programa de governo. O Eduardo, que é o governador mais bem avaliado do Brasil, que tem índices melhorados em todos os quesitos do seu governo, é a representação de uma esperança, a esperança de que uma nova política é possível. Essa aliança PSB-Rede-Eduardo-Marina é a representação do que o Brasil precisa, merece, é a representação de uma nova política.